Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Ontem já se vinha um bom vaqueiro Sem o amor e os dois herdeiros Grana confere aí, já tinha um confere aí É tanta cabeça de gadas quanto eu já perdi As terras tão sobrando, caminhão neste doando Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Ontem já se vinha um bom vaqueiro Sem o amor e os dois herdeiros Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Ontem já se vinha um bom vaqueiro Sem o amor e os dois herdeiros Grana confere aí, já tinha um confere aí É tanta cabeça de gadas quanto eu já perdi As terras tão sobrando, caminhão neste doando Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Ontem já se vinha um bom vaqueiro Sem o amor e os dois herdeiros Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Ontem já se vinha um bom vaqueiro Sem o amor e os dois herdeiros Chama na pração Chama que é chachaga dos teclados e é de dano A bebê já tá fazendo Uma empinada louca tá descendo no veneno Com um dedinho na boca mostrando seu talento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba eu vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba eu vou fazer tremer as pernas A bebê já tá fazendo Uma empinada louca tá descendo no veneno Com um dedinho na boca tá mostrando seu talento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba eu vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba eu vou fazer tremer as pernas Lentinho, lentinho, lentinho E acelera lentinho, lentinho Vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba eu vou fazer tremer as pernas Ô balançado bom! Ao vivo! Ao vivo! Secha a chaga dos teclados e a de nobelo Sucesso, Maninho Vaquê! Sei não, mas acho que encontrei a pessoa certa Em todos os sentidos você me completa Sei não, mas tô achando que isso é amor Sei não, minha boca na tua boca parece que cola Teu cheiro tá grudado na minha memória Eu fico o tempo todo pensando em você E quem já amou de verdade E já passou por tanta fase Sabe que isso é amor Sabe que isso é amor E quem já amou de verdade Conhece o amor de verdade Sabe que isso é amor Sabe que isso é amor Tô sem medo, agora vou me entregar de corpiteiro Aguenta, coração Sei não, mas acho que encontrei a pessoa certa Em todos os sentidos você me completa Sei não, mas tô achando que isso é amor Sei não, minha boca na tua boca parece que cola Teu cheiro tá grudado na minha memória Eu fico o tempo todo pensando em você E quem já amou de verdade E já passou por tanta fase Sabe que isso é amor Sabe que isso é amor E quem já amou de verdade Conhece o amor de verdade Sabe que isso é amor Sabe que isso é amor Sabe que isso é amor Tô sem medo, agora vou me entregar de corpiteiro Tô sem medo, agora vou me entregar de corpiteiro Alvinas gostoso Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo Não quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero te entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tiro os olhos com meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça e caia nos teus braços Não me diga desse jeito, para com esse jogo Se não vou me queimar no teu fogo Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é prática, você é demais Se não for por amor, para de provocar meu coração Já sofri, já chorei, disse ilusão Trilhante falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Chama que é sucesso Tira os olhos com meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça e caia nos teus braços Não me diga desse jeito, para com esse jogo Se não vou me queimar no teu fogo Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é prática, você é demais Se não for por amor, para de provocar meu coração Já sofri, já chorei, disse ilusão Trilhante falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Alô meu amigo Carlão de Nova Russas Toda a galera do Bar do Carlão Seja a chaga dos teclados Tô opinado, disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito, só metade Vou te excluir, se tu não decidir Vai entregar meu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Daquele negócio a gente faz em todo canto Vai, vem, cá Pra gente se amar No balanço da rede, só tomar no vento Com o pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja, com ele cê perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver teu sentimento No balanço da rede, só tomar no vento Com o pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja, com ele cê perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver teu sentimento Tô opinado, disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito, só metade Vou te excluir, se tu não decidir Vai entregar meu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Daquele negócio a gente faz em todo canto Vai, vem, cá Pra gente se amar No balanço da rede, só tomar no vento Com o pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja, com ele cê perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver teu sentimento No balanço da rede, só tomar no vento Com o pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja, com ele cê perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver teu sentimento Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava dando certo Pra quem mexer no coração que tá quieto Pra brincar, pra me usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu e sofreu Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu e sofreu Chama da abração Galera do forrozão do Jorge Cury Bota não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava dando certo Pra quem mexer no coração que tá quieto Pra brincar, pra brincar Pra brincar, pra me usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu e sofreu Eu já tava bem Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu e sofreu Balança que é a sucessão Melhor a gente terminar Enquanto está assim Não quero dividir seu amor Quero você só pra mim Mas acho que é impossível Não entro nesse jogo a três Ou você fica comigo ou me deixa de vez Agora chegou o momento de me decidir Vou procurar outro alguém e sair por aí Enquanto a você Desejo toda felicidade Quero que você seja feliz Não, não quero mais Outro amor em sua vida Não, não quero mais Ser seu ponto de partida Acho que não sou eu O grande amor da sua vida Não, não quero mais Outro amor em sua vida Não, não quero mais Ser seu ponto de partida Acho que não sou eu O grande amor da sua vida É pra se apaixonar Agora chegou o momento de me decidir Vou procurar outro alguém e sair por aí Enquanto a você Desejo toda felicidade Quero que você seja feliz Não, não quero mais Não, não quero mais Outro amor em sua vida Não, não quero mais Ser seu ponto de partida Acho que não sou eu O grande amor da sua vida Não, não quero mais Não, não quero mais Você sabe onde tá entrando Se envolvendo comigo Você sabe que tá o tempo todo correndo perigo Posso cair pegando fogo e te amando Se ele ligar largo tudo e vou voando Tô de corpo salteiro Sentimento amarrado Vivendo o futuro Esperando volta pro meio do passado Posso cair pegando fogo e te amando Se ele ligar largo tudo e vou voando Eu não quero te ver Chora Por isso não espere o que eu não posso dar Você tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ele dormiu com outra Me ajuda Faz bem feito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Você tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ele dormiu com outra Me ajuda Faz bem feito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Você sabe onde tá entrando se envolvendo comigo Você sabe que tá o tempo todo correndo perigo Posso cair pegando fogo e te amando Se ele ligar largo tudo e vou voando Tô de corpo salteiro sentimento amarrado Vivendo o futuro esperando volta pro meio do passado Posso cair pegando fogo e te amando Se ele ligar largo tudo e vou voando Eu não quero te ver Chora Por isso não espere o que eu não posso dar Você tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ele dormiu com outra Me ajuda Faz bem feito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Você tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ele dormiu com outra Me ajuda Faz bem feito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Chama que é sucesso Já chaga dos teclados Bora Vai, vai Tô me sentindo carente Eu nunca mais me ligo Bota a saudade da gente No quarto botando o derro Saudade da quica da malvada Da sentada malvada Gostosa demais Saudade da tua voz salente Falando e da sente Bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com essa cara de marrento no vidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com esse olhar de perigosa do Jimi Dinho é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com essa cara de marrento no vidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com esse olhar de perigosa do Jimi Dinho é bom demais Chama no balanço Tô me sentindo carente Eu nunca mais me ligo Bota a saudade da gente No quarto, botão do terror Saudade da quica tá malvada Da sentada malvada, gostosinha demais Saudade, dão com voz pra gente Falando em tracete Bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta No vidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com esse olhar de perigosa Na GMT é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta No vidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com esse olhar de perigosa Na GMT é bom demais Chama na pressão sucesso Balança vai Balança que é a chachaga dos teclados Chama Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar Amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar Amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo antes Chama na abração Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Ao vivo é mais gostoso Chama na abração Bora, vai! Chama na abração Vai, vai, vai! Chachaga dos teclados Tô espalhando por aí Quem que termina foi eu Que o culpado desse teu sofrimento Sou eu Que não valorizei Que só você amou Na primeira oportunidade Que eu me trocou A roda gira A fila anda O tempo tá passando Tu não esquece da minha cama Queria ser a última bolacha Do vacote Só que é daquela água Só que tu não esquece Não pode Tá perguntando o que ela tem Que você não tem Vou te dizer, meu bem Tá perguntando o que ela tem Que você não tem Vou te dizer, meu bem É que ela fica diferente É que ela sarra diferente Bora! O nananá Como ela é mais quente É que ela fica diferente É que ela sarra diferente O nananá Como ela é mais quente É que ela fica diferente É que ela sarra diferente O nananá Como ela é mais quente É que ela fica diferente É que ela sarra diferente O nananá Como ela é mais quente Chama! Vai! Tô espalhando por aí quem que termina fui eu Que o culpado desse teu sofrimento sou eu Que não valorizei, que só você amou Na primeira oportunidade que veio me trocou A roda gira, a fila anda O tempo tá passando, tu não esquece da minha cama Queria ser a última bolacha do pacote Só que é daquela água e só que tu não esquecer Não pode me perguntar no que ela tem Que cê não tem, vou te dizer meu bem Tá perguntando o que ela tem Que cê não tem, vou te dizer meu bem É que ela quita diferente, é que ela sarra diferente Bora! O nananá, como ela é mais quente É que ela quita diferente, é que ela sarra diferente O nananá, como ela é mais quente É que ela quita diferente, é que ela sarra diferente O nananá, como ela é mais quente É que ela quita diferente, é que ela sarra diferente Ô nananá, como ela é mais quente Chama que é sucesso, bora, vá Chama na bração, aê Chão 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 chaca dos teclados e Edna Melo Chão chaca dos teclados e Edna Melo De tudo pra tirar você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Do outro gole na bebida Sem notar Embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo tá sim, senhor Quando bate a saudade Vejo as mensagens e a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueada de tudo na vida dela Só resta a proteção de tela E tome cana na minha goela Simbora, simbora Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Do outro gole na bebida Sem notar Sem notar Embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo tá sim, senhor Quando bate a saudade Vejo as mensagens e a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueada de tudo na vida dela Só resta a proteção de tela E tome cana na minha goela 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.